sobre o assassinato de Soraya Sátrio, 66 anos de idade. Ela foi encontrada morta dentro de casa com marcas de facadas. De acordo com o advogado da família, um homem suspeito de envolvimento no crime se apresentou ontem mesmo. Ele confessou ter participado do assassinato, mas foi liberado porque não havia mandado de prisão expedido. Uma outra pessoa deve prestar esclarecimentos ainda nesta noite de forma virtual. Segundo o familiar de Soraya, duas pessoas estiveram na casa da vítima. Eles tentaram dopar a idosa para roubar 40 mil reais da conta bancária dela, mas Soraya reagiu e acabou sendo morta a facadas dentro de casa, no bairro de Capim Macio. Os casos de feminicídios nos últimos dias chamaram muito a atenção pela crueldade. Pelo menos três mulheres foram assassinadas a facadas pelos companheiros. Segundo a coordenadoria da Secretaria Estadual de Segurança, mais de 240 casos de feminicídios foram registrados em quase 10 anos aqui no Rio Grande do Norte.